Bom dia, a gente está aqui em um bairro humilde, em Rio Grande do Sul, no Castelo Branco 2. E a gente veio fazer uma reportagem em relação à ciclovia onde trabalham mulheres humildes que não tem como se sustentar. A gente estava morando aqui e a gente acha que alguém para a gente... para a gente... para a gente gravar. Será que a gente está fazendo um cirurgião? Chega aí, por gentileza. Qual é o seu nome? Guilherme. Enfim, você mora por aqui mesmo? Não. Trabalha aqui, não? Trabalho muito na ciclovia. Tu me fez nessa ciclovia? Não. Posso trabalhar nessa ciclovia? Bom, a gente tentou fazer uma reportagem aqui. Eu não sei o nome dele. É isso, né gente? Vamos voltar com o Jean e o Joconda Brasil. Ele não vai lá. O que você me chama? Thiago. Vem aqui. Diretamente de Rio Grande do Sul, Rio Grande, Castelo Branco 2.